Todos nós sabemos que o texto oralido fala-nos a respeito da chamada da vocação ministerial Do profeta Jeremias Jeremias que também fora considerado, também conhecido como o profeta das lamentações Em algumas ocasiões também chamado de o profeta chorão A verdade é que Deus levanta Jeremias em um dos períodos mais difíceis do reino de Judá Período este que antecedera o exílio na Babilônia Como também durante o exílio, o cativeiro na Babilônia Pastor Paulo sabe disso tanto quanto eu E Deus levanta Jeremias como boca profética Dentro desse contexto E no capítulo que lemos, Deus está levantando, Deus está chamando, Deus está vocacionando Jeremias Pastor e como é que esta chamada, como é que esta vocação na vida de Jeremias se inicia? Tudo começa quando Deus se manifesta a Jeremias por intermédio de sua palavra Tudo começa quando Deus se manifesta a Jeremias por intermédio de sua poderosa palavra E eu já abro um parênteses Para dizer que todos os grandes homens da Bíblia O qual receberam de Deus uma vocação O qual foram chamados por Deus para um propósito Receberam de Deus Receberam de Deus uma direção por intermédio da sua poderosa palavra Então eu quero já iniciar esta breve meditação com os irmãos Dizendo que há uma verdade predominante neste texto Independente da realidade Independente da realidade que o texto fala a respeito de Jeremias A verdade de Deus se manifesta a Jeremias Por intermédio da palavra do Senhor Eu preciso dizer para alguém que há uma grande diferença entre realidade e verdade Verdade e realidade Realidade, todos nós sabemos que é o contexto atual que estamos vivendo O contexto atual que estamos inseridos O momento presente que nós estamos vivendo Biblicamente, verdade é nada mais, nada menos que a palavra de Deus Até porque a palavra de Deus é verdade absoluta A palavra de Deus é verdade absoluta Não existe outra verdade que seja maior do que esta verdade Não existe verdade que fale mais alto do que esta verdade Porque a palavra de Deus é verdade E eu provo isto nas palavras de Jesus João 17, 17 Santifica-os na verdade Tua palavra é a verdade Jesus também diz aos seus discípulos Em João capítulo de número 7 Versículo 32 E conhecereis a verdade E a verdade Fus libertará A palavra de Deus É verdade absoluta A chamada e a vocação Ministerial do profeta Jeremias Começa quando Deus Se manifesta a Jeremias Por intermédio Por intermédio desta Poderosa Palavra E qual é a verdade Pastor Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci Antes que saísse da madre Te santifiquei As nações Eu declarei É profeta Eu vim dizer Eu vim dizer para alguém Nesta madrugada E já começo a finalizar As minhas palavras Que há uma verdade De Deus Ao teu respeito Alguém lá atrás Levantou a mão para dar glória E eu vou repetir isso Há uma verdade Meu amigo Coronel Júnior De Deus Ao teu respeito Eu não sei qual é a realidade Em que você está inserido Ou que você está vivenciando Mas há uma verdade De Deus Ao teu respeito Meu amigo Gabriel Lopes Eu vim dizer para alguém Todos nós que estamos aqui E eu não sei quem é que vai pegar Nesta última vigília do ano Deus selecionou Pessoas certas Para estarem aqui Nesta madrugada Primeiro Que vigília É lugar de propósito Aqui não é lugar Para passear Aqui não é lugar Para passar madrugada Aqui não é um viaduto De madureira Aqui não é Um centro de encontro Uma plaça pública Para que venhamos A este lugar Para namorar Para bater papo Para passar tempo Até porque Se você veio para cá Para passar tempo Você perdeu A sua madrugada Porque aqui não é lugar De passar tempo Aqui é lugar De propósito Aqui é casa De oração Você veio aqui Há uma verdade Há uma verdade de Deus Sobre a vida Ninguém chegou Ninguém chegou aqui Alguém levantou a mão Não anula Não anula E nem interfere Na verdade de Deus Ao meu respeito Em absolutamente nada Então eu vou arrepio Então eu vou arrepio Então eu vou arrepio Então eu vou arrepio Então eu vou arrepio